Opa, Ricardo Sander aqui, do Centro Suzuki em Dayatuba e do Dicas para Violinistas. Estou fazendo esse vídeo aqui, então, para falar sobre método Suzuki. Você acha que já estudou pelo método Suzuki? Você não sabe o que é método Suzuki? Ou, para tirar alguma dúvida de pessoas que às vezes falam assim, não, eu estudei pelo método Suzuki. Ricardo, eu já estudei, estudei, fiz tantos anos, fiz até o volume 4. E às vezes, eu tenho uma notícia triste para você, às vezes você não estudou pela metodologia Suzuki. Então, é isso que eu quero falar nesse vídeo. Se você estudou onde o seu professor, um professor da metodologia tradicional, o seu professor pegava esse livro aqui, ou provavelmente uma cópia desse livro, e aplicava para você, não, eu fiz, eu toquei o modo perpétuo, né? Eu estudei todas as músicas do Suzuki volume 1, 2, 3, então eu estudei pelo método Suzuki. Então, eu tenho uma triste notícia para você. Se o seu professor não fez os cursos da metodologia Suzuki, para aprender a metodologia, a forma de aplicar o método Suzuki, Então, você não estudou pelo método Suzuki, você usou o método Suzuki, o livro, como um repertório, tá bom? Então, que é o que tem aqui, tem repertório aqui. Tem o Abrilha, Abrilha, Estrelinha, Remando Suavemente, várias canções no volume 1, volume 2. E, se você prestar atenção, você vai ver que aqui, no volume 1, tem algumas músicas do Suzuki. São as músicas do Alegro até o Estudo, tá? Se você pegar o volume 1, Alegro, Modo Perpétuo, Alegreto, Andantino e o Estudo. Essas são canções do Suzuki, que ele criou para se encaixar dentro da ideia dele, do processo que o violinista tinha que começar a aprender. Depois disso, você pode procurar que você não vai encontrar, tá bom? Então, todas as canções que tem aqui, são de outros compositores. Então, o que o Suzuki fez? Ele compilou, ele pensou o que um violinista precisa tocar para ser bom. Ah, ele precisa tocar Mozart. Então, tá bom, ele foi lá e criou o volume 10, o volume 9, tá bom? Aí, depois ele falou o que ele precisa fazer para chegar nesse ponto. Ah, então vamos começar aqui, ele precisa postura. Então, vamos colocar o Brilha, Brilha, Estrelinha. E aí, tem toda a metodologia do método Suzuki envolvida nisso, tá bom? Então, se o seu professor não foi um professor que fez os cursos da metodologia Suzuki e aplicou passo a passo de como é, então você só utilizou o método Suzuki como um livro, como um repertório, tá bom? Agora, quem fez aula com o professor que fez os cursos da metodologia Suzuki, entendeu a filosofia Suzuki, fez o curso da filosofia Suzuki, esse professor aplicou com certeza passo a passo da metodologia Suzuki, tá bom? Então, fica aí uma tirada de dúvida, porque muita gente na internet, muita gente fala eu estudei pelo método Suzuki, aí você vai ver, você fala não, não é possível que essa pessoa estudou pelo método Suzuki, né? Porque o método Suzuki tem muitos pontos que você já identifica se a pessoa estudou ou não pelo método Suzuki, ok? Então, espero que você tenha gostado, deixa o seu like, o seu curtir aqui, compartilha com seus amigos, marca aquele seu amigo que fala que estudou pelo método Suzuki para ele entender o que é a metodologia Suzuki, tá bom? Compartilha nos grupos e entra no nosso grupo Dicas para Violinistas no Facebook. Dicas para Violinistas, Centro Suzuki em Dayatuba tem um grupo lá, você pode entrar lá que tem sempre bastante coisa, falou? Obrigado, até mais!